Eu parei no ponto que nós devemos estar atentos quanto ao mundanismo. Eu só queria ler novamente o conceito que quer dizer a palavra mundanismo, estilo de vida e de mentalidade que estão em conformidade com os valores e padrões do mundo secular. Em oposição aos princípios e ensinamentos da palavra de Deus. Quando nós falamos que alguém é mundano, estamos dizendo que esta pessoa, o estilo de vida, a mentalidade, é um estilo e uma mentalidade que está de conforme ao padrão estabelecido pelo meio secular. Já o cristão, ele não é regido pelo costume ditado pelo mundo secular. A nossa única regra de fé e prática na Assembleia de Deus é a Bíblia Sagrada, que é o manual dos peregrinos na terra que Deus deixou para que nós andássemos nela, conforme está escrito no Salmo 119, 105. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Nós também dissemos que o espírito do mundanismo, ele é tão agressivo e nocivo que ele tem o poder de neutralizar a verdade. É tão forte e tão sério isto que Jesus, quando falou da parábola do semeador, ele alertou para que tivéssemos cuidado, que ainda que tenhamos uma boa semente, que é a palavra de Deus, quando ela cai e nasce entre os espinhos, ela logo morre. Mateus, abra sua Bíblia aí, por favor, como temos dito sempre, desemborque o seu prato, Mateus 16 e 26. São Mateus 16 e 26. O que é que diz? Que aproveita ganhar o mundo e perder. E perder a sua alma. A sua alma. A referência que eu queria era Mateus 13 e 22. Esse aí nós vimos na semana passada também. Mateus 13 e 22. Para prosseguirmos. O que é que diz? E o que foi semeado entre espinhos é o que houve há, mas os cuidados deste e a sedução das riquezas sufocam, que fica infrutífera. Uma pessoa que recebe a palavra, e isso está falando da palavra de Deus, do Evangelho, mas ocupa a sua mente, o que sufoca são as preocupações com as coisas terrenas, eu disse que eu orava incansavelmente pedindo o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, quando a gente vem para um culto de oração, a gente vê só o povo pedindo coisas na esfera terrestre. Antigamente, quando íamos para um culto de oração, alguém dizia, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, olha para Deus me dar dom de permanência. Não era assim que se pedia? Sim ou não? Agora é porta de emprego, agora é casamento, agora é milagre, agora é cura. É tanta coisa que fica tudo aqui na esfera terrestre. E Jesus disse que se nós não tivermos cuidado, os cuidados do mundo sufocam a palavra. Se sufoca, mata. Perde-se a vida. Eu estava em uma casa e eu disse para uma irmã, eu disse, olha, aquela planta está ali, ela vai ficar sufocada, porque as plantas respiram. Na fé, na carreira espiritual, nós precisamos de oxigênio do céu. É por isso que Paulo diz, buscai as coisas que são de cima. O crente pode estudar, fazer uma carreira, fazer um doutorado, fazer um mestrado, CPHD, fazer um NBA. O crente pode ser rico, mas com isso ele não pode protelar as coisas do céu. Tem gente que não se importa, não se preocupa com as coisas do céu. vai sufocando, 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 sufocando. E quando vê os cuidados da vida terrena, ela acaba com a vida espiritual. Então, o mundanismo é perigoso porque ele tem, diga comigo, o mundanismo é perigoso e tem efeitos prejudiciais. O primeiro efeito prejudicial é destruir a influência da verdade. Você lembra quando o diabo foi dialogar com Eva no jardim? Não foi Eva, Eva viu a árvore e comeu, não. O diabo começou conversando, dialogando, distorcendo o que Deus tinha dito. Eva foi dando ouvido, a curiosidade foi sendo aguçada. Aí, eu penso que Eva passou a olhar para aquela árvore de uma maneira diferente. Causou dúvida no coração dela. Eu disse que, às vezes, alguém vem para o culto, mas deixa as árvores de rapina e já roubando a palavra, roubando o que Deus quer comunicar. Foi isso que o diabo fez. Ele influenciou. E a verdade de Deus perdeu a eficácia na vida de Eva. Eva deu o ouvido, comeu do fruto e deu do fruto a Adão. E eu achei interessante que eu ouvi um pastor essa semana e eles morreram que nem perceberam, irmão. Porque Deus disse a Adão e a Eva, no dia que vocês comerem, no dia que vocês comerem, certamente morrerais. Eles comeram, morreram e nem perceberam. Quando Deus desceu para visitar o casal, eles correram para se esconder. Por quê? Estavam mortos. E mortos não ficam na presença de Deus. Eu estava conversando com o obreiro essa semana e isso foi muito forte no meu coração. Um dia eu fui a um irmão e eu disse, irmão, olha, está acontecendo isso? Não, pastor, não está acontecendo, não. Aí depois eu chamei um presbítero, eu fui ao mesmo irmão, está acontecendo isso? Não, pastor, não está acontecendo isso, não. Aí depois eu tive a prova. Morto não fica na presença de Deus. Tem gente que tem fama que está vivo. Mas Jesus disse, você está morto. Está na igreja. Pode até vestir um paletó, gravata, tirar a escala, sentar no banco, chorar, se emocionar. Mas quando Deus foi visitar aquele casal, eles já estavam mortos. Porque o que Deus diz se cumpre. Glória a Deus. O espírito do mandanismo engana as pessoas com uma falsa segurança. Mateus 24, 38. Mateus 24, 38. Abra sua Bíblia aí, por favor, e leia bem alto, bem bonito. Portanto, assim como nos dias ao, comiam, casavam, até ao dia em que, veja o versículo 39, e não o P, até que veio o... Paraí. Jesus chegou, Deus chegou para Noé e disse, olha, constrói para ti uma arca, deu a madeira, deu a medida, deu o plano arquitetônico, o naval, não sei qual, sei, mas... Aí disse, olha, constrói para ti uma arca, embetuma ela, faz uma janela, faz uma porta, faz uma escada, vai ter tantos compartimentos. Aí aquele Noé começou a construir, mas crente de verdade que está vivo, não fica feliz de somente ele ser salvo. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da verdade. Eu penso que Noé saiu nas casas, batendo, convidando, chamando, anunciando, e ninguém acreditou, porque aquele espírito de viver na terra dava uma falsa instabilidade e segurança àquele povo. Aí Mateus diz, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, não estava nem aí, irmão. Tem gente, e tem até alguém que é frequentador de igreja, que não está nem aí. Ah, mas vai demorar. Ah, Jesus, espere. Ah, não vai. Aí a Bíblia diz, até ao dia que Noé entrou. Oh, glória. Oh, glória. Permita-me, irmão, conjecturar. A Bíblia não diz, eu penso que o céu não ficou escuro, não, não teve relâmpago, não teve raio, não teve trufão. Não, porque Noé já vinha há cem anos avisando. Quando Noé entrou, Deus disse, entra tu e a tua família. E o povo estava tudo lá feliz. Olha, meu casamento é amanhã. Olha, a despedida é depois. Olha, o mês-versário é daqui a oito dias. Olha, o chá de casa nova. Olha, a cachimbada está marcada. E aquele velho crente que é um doido. Aquilo é um retardado. Aquilo é um maluco, alienado. Vai atrás da conversa do pastor. Aí Noé entrou. Botou a trave por dentro. Deus fechou por fora. Aí Deus disse, agora é comigo. Agora eu vou mostrar quem está seguro e quem não está. A Bíblia diz que Deus abriu as portas do abismo, as janelas do céu, e tome água, tome água, tome água. Mas o espírito do mundanismo, ele tem esse dano. causa uma falsa sensação de segurança. Alguém até diz assim, eu estou melhor do que você, rapaz. Livre sou eu. Eu faço o que eu quero. Eu bebo, eu danço, eu fumo. Eu estou gozando da minha vida. Mas eles nem sabem que nós estamos dentro da arca. Eles não sabem não, irmão. Só falta só a chuva chegar. Eu me sinto dentro da arca, que é Cristo. Quem se sente seguro em Cristo nesta noite? Diga a glória a Deus. O espírito do mundanismo faz também com que predomine as coisas terrenas. Tem crente que não fala nada do céu. Não tem nada do céu. Não cometa como foi o culto. Ele não sabe um hino. Ele não sabe uma pregação. Ele não sabe um testemunho. Ele não sabe nada do céu, irmão. Tudo dele é da terra. Conversa da terra, piada da terra, brincadeira da terra. Ele é um crente terreno. Por quê? Porque o espírito do mundanismo está predominando no coração dele. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Efeitos do mundanismo. 31 ao 33. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo, e bem quiser a eu que estivesse sem, o solteiro cuida das coisas do? Em como há de agradar ao? Mas o que é casado cuida das coisas do? Em como há de agradar a? A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira. A solteira cuida das coisas do? Para ser? Tanta no corpo, como no? Porém a casada cuida das coisas do? E como há de agradar ao pai. Veja o que Paulo diz, quando você é solteiro, ainda que parece que a gente fala pouco disso, quando a gente é solteiro, a gente tem mais tempo para o senhor. Sim ou não? Sim ou não? Está preocupado, a irmã não está preocupada. Chega em casa, a mamãe fez o feijão, fez a galinha guisada e preparou. O rapaz não está nem aí. Aí vem para a escola bíblica dominical, vem para a campanha, vem para o culto introdutório. Mas quando se casa, aí Paulo diz, a preocupação do marido é agradar a? E a preocupação da mulher é agradar ao? Nós não estamos em seminário de casal, senão não iríamos nos aprofundar nisso. Mas são as preocupações das coisas do mundo que invadem a mente. O espírito do mundanismo também molda as atividades e os planos de vida. É muito bonito que a gente diz, ah, o plano de Deus são maiores que os meus. Mas eu quero saber se você aceita o que Deus planejou. Será que eu aceito o plano de Deus que é maior do que o meu, irmão? Às vezes o plano de Deus passa pelo vale da sombra da morte. Passa pela noite escura, passa pela enfermidade, passa pelo desemprego, passa pela calunha, passa pela solidão. Quem foi que planejou a vida de Jesus na terra? Foi Deus, irmão. Se formos comparar como Jesus era no céu e o que ele passou na terra, irmão, tem crente que não queria isso, não. Olha, Deus, se o senhor quiser, o senhor vai. Agora, eu mesmo não vou, não. Tem hora que diz assim, eu não vou, não. Eu, Jesus quiser que mande outro. A influência vai mudando. Ah, eu quero saber da minha vida, eu vou cuidar da minha vida e depois se tiver tempo. Efésios 2 e 2. Efésios 2 e 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste, segundo o príncipe das potestades do Espírito que agora opera? Oh, irmão, a igreja pode ler isso aí bem alto, em bom som, por favor. Toda a igreja do senhor, vamos lá. Em que noutro... Cadê os jovens? Pergunta o príncipe das potestades do mar. O Espírito que agora opera, o Espírito da desobediência. Olha, irmão, diga assim, tem um Espírito operando agora, neste momento, diga hoje, nesse instante, Tenha calma aí, irmão. Um Espírito que opera nos filhos da desobediência. Sempre que você vê um desobediente, lá está o Espírito do diabo por trás. Eu não faço? Ninguém manda em mim? Eu vou fazer do meu jeito? Troncha a cara, faz careta, faz monganga. Aí Paulo disse, em que noutro tempo? O tempo mudou, irmãos. No tempo da desobediência, a gente ia com a maré. No curso do mundo, quando o rio vem na enchente, irmão, leva tudo. Mas nós não estamos mais servindo e obedecendo ao Espírito que opera hoje, não. Tem os filhos da desobediência. Mas, pastor, fala, 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 fala. Tem gente que a gente tem que deixar lá. É o filho da desobediência. Tem gente que, às vezes, um carão muda a história de uma pessoa. Permita dizer carão, não é? Mas a gente entende. Chega assim, olha, por esse caminho aqui não dá certo, não. Pastor, obrigado, essa palavra mudou a minha vida. Pastor, essa palavra salvou a minha vida. Em outro tempo, nós também andávamos. Nós éramos também filhos da desobediência, mas era em outro tempo, agora mais não. O tempo agora é outro. O mundanismo conduz à apostasia. Enquanto eu anotava, eu lembrei de uma pessoa, irmão. Olhe para mim, por favor. Eu conheci uma pessoa que, na escola, causava polêmica. No culto de doutrina, polêmica. No culto de oração, polêmica. Terminava o culto, polêmica. Tudo, irmão, questionava. Outro dia, eu vi este irmão, e o irmão disse assim, eu só volto para a igreja quando Deus tirar da minha cabeça muita coisa que está me confundindo. O que é isso, irmão? O Espírito. Ele virou apóstata. De onde saiu isso? Tem gente que pergunta, questiona. E eu não estou falando de perguntas idôneas, não. Perguntas que edificam. Não estou falando disso, não. Mas vem o Espírito da desobediência. Aí vai mudando a cabeça, vai mudando a cabeça. Vai, vai... Leia aí, 2 Timóteo 4,10. 2 Carta de Paulo a Timóteo 4,10. O que é que diz aí? Sim. Olha. Porque Demas me desan... amando o presente... Ô, Paulo, tu fica aí, esse negócio de chamada é teu. Quem tem que sofrer é tu, Paulo. Eu vou é construir a minha vida. A apostasia é abandono da fé, irmão. Eu gosto muito, quando eu era novo crente, e ouvia Naêmio, nosso pastor, pregando. Ele disse que crente, irmão. Crente é plantado. Não é crente de caqueira, não. Eu tenho que ficar onde Deus me plantou. Mas Demas olhou para a vida de Paulo, olhou para Deus e disse, olha, olha, Paulo, tu quiser sofrer, tu sofre aí, mas eu vou é-me embora. Eu vou desfrutar da minha vida. Ele disse, amando o presente século. E foi para a Tessalônica, crescente para a Galáxia, Tito para o Damássia. Paulo ficou sozinho. Eu não disse que, às vezes, o caminho que Deus traça é o caminho da solidão. Mas Paulo disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou repetir para você, Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Pode todo mundo ir embora, agora Deus vai ficar comigo. Ele disse, ele disse a Timóteo, Deus, Deus em tudo me assistiu. Eu estava preso, Deus estava comigo. Eu estava sozinho, mas Deus estava lá comigo. Ô glória, ô glória, o mundanismo nos faz, e nos leva a apostatar da fé. Eu já conheci gente, irmão, que pegava, parecia o céu com a mão. Mas começou, tem nada, não. Isso é besteira. Isso é besteira. Isso é besteira. Isso é besteira. E a besteira levou. E hoje, quando eu vejo, se esconde, baixa a cabeça. Não quer nem papo comigo. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Mas começa que isso é besteira, irmão. Falta um culto, eu vou hoje, não. Isso é besteira, rapaz, mas só hoje. Aí, semana que vem, aparece outra programação. Aí, na outra semana, aparece outra programação. Eu vou nada. Eu estou em casa, assisti, eu assisti uma série tão boa, eu vi uma pregação do coach agora, da moda, mas eu chorei tanto. É assim ou não é que estamos vivendo? É assim ou não é? É assim, irmão. Tem gente que não quer, não. Aí, quando vê, aposta toda a fé. O espírito do mundanismo leva à imitação pecaminosa de pessoas e costumes mundanos. Tem algo que eu quero falar aqui faz dias, irmão. E eu estou com tanta cautela para não machucar ninguém. E lá vai. Mas o mundanismo leva à imitação de pessoas e costumes mundanos. quando eu era pequeno, que as mulheres ficavam grávidas. Elas iam na costureira, faziam uma bata, uma prega macho, não era? cobriam a barriga, tinha roupa de mulher grávida. Elas tinham o prazer de mostrar que estava grávida. Mas quando foi no ano de 90 e pouco, a rainha dos baixinhos engravidou e botou a barriga no mundo. Mostrou a barriga, irmão. Eu lembro disso, eu era ainda jovem. Primeira mulher no Brasil a expor de fama foi xuxa. Botou a barriga do lado de fora. Para muitos aquilo foi uma afronta. No ano de 90 e pouco, você vai lembrar. Os demais antigos vão lembrar. Mas hoje em dia está difícil. A referência que se tem é de alguém mundano. Às vezes o povo engravida, aí veste essa roupa que parece que acobra, irmão, quando come. quer vestir a mesma roupa. Membro da igreja. Aí vai lá, bota a barriga do lado de fora. Porque está imitando xuxa. E a gente tem que engolir assim, descer. Na profissão de fé, a gente chama para frente, você está de acordo com os costumes da igreja? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Depois aí, se o pastor não está vendo isso não, ô irmão, e eu acompanho ninguém? Tem gente que tira foto sensual. Tira foto sensual e bota na internet sensual. Beijando. É crente mesmo da igreja. Eu olho assim, eu digo, Jesus, me ajude. Me ajude. Aonde nós vamos parar? Um batom, um batom é preto, irmão. As unhas de gavião feitas de alcione, aquela marrom. As unhas grandes de gavião. Ainda bota, aí também, perfeita. aí bota rosa, amarelo, rosto, bota pedra, bota flor e bota na internet. Porque quer abalar, quer reinar, irmão, quer like, quer curtida. E nós temos que tomar cuidado. Um dia uma pessoa tirou umas fotos, era uma irmã, aí eu chamei minha esposa, vamos conversar com essa irmã. Aí eu disse, oh irmã, aquela foto, ah pastor, eu tirei. Eu digo, irmã, além de tirar, a senhora botou na internet, irmã. A senhora vai ter que pedir perdão, irmã. Ah, pastor, você está me expondo. Quem está se expondo é a senhora. Foto com roupa de dormir. Você já viu que o povo se inclina todinho para trás e tira a foto, irmão? Está se espelhando em quem? De onde é que vem essa vontade, esse desejo? De onde, irmão? Eu estou certo ou estou errado? Certo ou estou errado? Pode pesquisar. No Brasil, a primeira famosa a exibir a barriga foi a rainha do baixinho. Mãe solteira. Há quem diga que o povo dizia que ela era satanista, tinha boneco, eu não vou nem entrar nesse imérito. Mas aí o povo se espelha e... Se é fulano é da Assembleia, é da Assembleia de Deus. Ah, porque lá agora é assim, é moderno. A gente vai tirar foto com uma pessoa sem princípio, sem caráter, sem moral. Exponha o corpo. Cuidado. Cuidado em quem você se espelha. Imitação nos pecados populares. 23 e 2. Não seguirás para fazeres o nem numa demanda tomando parte com o maior para torcer o a gente não é Maria, vai com as outras. Diga amém. Não siga a moda não. Ah, todo mundo está fazendo. Tem gente que parece um camaleão. O que é que é um camaleão? Se adapta de acordo com o ambiente. Com o crente, ele é crente. E com o não-crente? É não-crente. Se adapta a qualquer. Devemos tomar cuidado para não deixar que o mundanismo afete a nossa adoração. Deuteronômio 12 e 30. Abra a sua Bíblia aí. 12 e 30. Guarda-te que não te enlaces após depois que forem destruídas e não pergunte acerca dos teus dizendo assim como serviram estas nações aos seus do mesmo modo também eu devemos tomar cuidado para não entrar na adoração falsa. Parece uma brincadeira. São João está aí. tem gente que só falta dançar na rie e a lavantu. Bota chapéuzinho faz quadrilha é crente, irmão. O São João é homenagem a quem? Hum? O São João é homenagem a quem? A quem? Ah, São João. Não é São João não? São João é homenagem a quem? Qual é o santo? Eita, Deus. Tem São João tem três, né? Quatro. Eu não vou nem dizer o resto. mas a gente aí vai lá entra no ritmo, irmão. No ritmo do São João. Tem gente que dança conforme conforme o espírito do mundanismo também afeta nas mais orientações políticas. Primeira Samuel mas pastor primeiro é Samuel 8 e 19 espírito do mundanismo 8 e 19 o que é que diz aí? Veja o que o povo disse porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel quem era Samuel? O profeta, irmãos. Deus governava o povo através de um profeta. O povo chegou para Samuel e disse assim olha a gente não vai te ouvir mais não. Todo mundo aí tem um rei e nós também queremos um rei pronto. Quando chega a eleição os irmãos sabem que eu tenho o maior cuidado eu trato isso com muito respeito. Eu digo escolha o melhor candidato. Eu não tenho nenhum nenhum receio de falar isso aqui. Escolha o melhor projeto. Eu nunca mandei ninguém aqui vender voto. Pedi nada em troca. Porque quando se faz isso não se está escolhendo para a comunidade sim para você mesmo. Ah, mas o prejuízo oita fulano é muito bom para mim eu vou votar nele. Ele me deu um meleiro de tijolo um saco de cimento ele vai me dar mil reais por meio eu tenho que ver irmão se o candidato apoia o aborto eu tenho que ver se o candidato é em prol de casamento de pessoas do mesmo sexo eu tenho que ver se o candidato é contra a família eu tenho que olhar para o candidato para ver se ele é casado qual é a vida dele qual é a moral dele eu tenho que olhar isso irmão o povo disse a Samuel olha a Samuel a gente não quer mais te ouvir não eu quero agora é um rei o que foi isso o espírito mundanismo que entrou na cabeça do povo eles viram o povo lá pagão sendo dirigido por um rei e pedir um rei aí Deus disse deixa eu te dizer uma coisa Deus não fica na vida de ninguém obrigado se eu não quiser Deus ele não vai me forçar a ficar com ele agora eu entendo escuta eu entendo que ninguém esfria da hora para a noite o diabo vai insistindo 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 você já viu um novo convertido irmão quem já quis já foi novo convertido levante a mão só para você já viu a fé do novo convertido irmão até espirrar se alguém se olha é pecado aí o novo convertido vai que é isso não vou espirrar não que é pecado é assim ou não é ou eu não posso levantar mão é pecado ou eu não posso não é pecado tudo é pecado mas contempo irmão tem gente que vai ficando maduro ah mas isso aqui isso aqui é uma besteira isso aqui é uma besteira isso aqui é uma besteira quando você vê você não sabe se ele é ou se não é gente às vezes entra no perfil de uma pessoa olha assim essa pessoa isso aqui é crente ou não é gente olha assim irmão para o jeito para a forma para a roupa essa pessoa é crente ou não é crente pastor eu tenho que analisar isso é bom que está chegando aí a eleição você olha para o candidato irmão eu acho muito difícil quando o crente passa a mão por cima de um candidato e olha para lá aí você não sabe se ele é homem se é mulher se é mais ou menos e você sai pedindo voto batendo e lá vai mas eu sei que por trás tem o faz-me-ri eu sou eleitor irmão eu sou um cidadão eu voto mas eu tenho que votar com consciência está aí uma guerra agora aí lá no congresso irmão eles querem enfiar uma agulha de 20 centímetros numa criança de não sei quantas semanas 22 semanas depois de botar um fóssip lá dentro da mulher e tirando pedaço por pedaço irmão um crente voltar um desgraçado desse irmão você é assassino você é um pecador ou eu estou errado ou eu estou errado alguém aqui é a favor do aborto temos que botar o pé no chão irmão crente é crente toda hora crente é crente toda hora na hora de ir na urna ele é crente irmão eu já disse aqui a gente não vai votar para ir para o céu para ser um pastor não você está votando no político escolha o menos pior se ele é em prol da família se ele é cristão não pense só em você não você está causando morte morte deixa eu só dizer você sabia que o real hoje o real vale menos do que o peso argentino você sabia que dos países subdesenvolvidos o real hoje é a moeda mais desvalorizada do mundo talvez você seja culpado por isso que está acontecendo 1 Samuel 8 20 e nós também seremos como todas as e o nosso rei e o nosso rei nos julga e sairá diante de e fará as nossas prontas aí Deus deixou irmão o povo diga assim o povo diga comigo forte o povo elegeu Saúl como rei o que foi que Saúl fez? pecou irmão chegou lá fez um contrato com a gaga e disse olha me dai as vacas gordas as ovelhas é assim que o povo foi até hoje me dai as ovelhas as vacas gordas o mileto de tijolo e tal Deus mandou matar todo mundo mas o senhor é bonzinho tem como me pagar aí eu vou levar você comigo vamos embora aí levou as ovelhas levou tudo aí lá vai Saúl mas ainda há um Deus nos céus há um Deus nos céus falou com Samuel e disse vai lá porque eu rejeitei Saúl o povo pode aplaudir botar nas costas até fazer uma estátua bater palma e dizer assim o homem é esse mas se o céu reprovar irmão se Jeová está reprovado e Samuel vai lá Samuel Saúl está reprovado por mim o povo está batendo palma é tem gente até que tem vontade de botar nas costas e sair gritando irmão não tem coragem de sair numa campanha evangelizadora integrando panfleto mas sai enchendo a rede social dizendo o homem é esse o homem é esse o homem é esse e você vai olhar direitinho irmão tenha cuidado o senhor vai pesar a mão sobre você o senhor vai pesar a mão sobre você receba essa palavra vai lá aí saúdo se executei toda a vontade do senhor ô irmão aí a ovelha a ovelha não sabia do acordo do rei com com o rei lá dos amalequitas aí a ovelha aí o profeta diz que imbalido de ovelha é esse saúl pode esconder pode camuflar pode tapear irmão esconde um dia dois dias dez dias dez anos mais um dia gelva levanta vai lá olha ô irmão eu penso que quem não queria saúde assim tem que saber graças a Deus senhor eu não prevale quem não senhor eu queria continuar te obedecendo olha senhor eu estou tranquilo Deus eu não fui eu que quis esse rei o mundanismo também está na política eu digo sempre quem me procura eu digo irmão o bom seria que o senhor não entrasse mas quer entrar o senhor é um cidadão eu não digo que é pecado eu nunca disse a ninguém e eu digo assim se tem um crente e um não crente eu voto no crente eu 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 sou assim eu saio daqui para a carpina para votar nos crentes mas pastor é o menos pior irmão eu estava diante dos meus irmãos meu irmão mais velho não é crente ele disse assim olha eu tenho que dar a mão a torcer porque os crentes pelo menos tentam acertar é assim ou não é? é assim ou não? é irmão eu estou aqui porque eu quero acertar não é assim meu prefeito você está aqui porque você quer acertar é a palavra vai batendo aqui vai batendo lá vai desenvergando aqui vai desenvergando lá porque ele disse assim eu endireitarei os caminhos tortos às vezes também é assim capenga ao Espírito Santo pega lá a marreta do sangue até a pruma rapaz até a pruma quando for votar ore a Deus Jesus eu vou te desagradar vai ser bom vai ser ruim olha Deus me diga alguma coisa aí me oriente temos que tomar cuidado diga amém o mundanismo também influencia nas práticas pagãs segundo livro dos reis 1715 o que é que diz aí 1715 como também contra eles e andaram após a vaidade e ficaram como também após as nações que estavam das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesse como essa semana eu vi um pronunciamento irmão eu vou só trazer isso aqui como em grosso da mensagem um prefeito de uma cidade do nosso estado ele foi a público e disse que Deus falou com ele saia ele é crente não é da nossa denominação ele é crente mas disse que Deus falou com ele assim saia e ele disse eu não vou mais concorrer porque Deus o meu Deus o irmão se for verdade eu estou dizendo se for verdade eu estou dizendo se for verdade esse homem é crente se for verdade não é todo mundo que ouve a Deus mas não as vezes Deus fazia assim não 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 e a gente eu quero eu quero eu quero eu quero um dia eu já contei aqui que uma mãe tinha um filho eu ouvi isso há vinte e tantos anos atrás e o filho adoeceu e essa mãe começou em oração 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 e o senhor disse assim eu quero guardar e ela disse não Deus o meu filho não não Deus aí ele disse então eu pouparei a criança mas tu chorarás lágrima de sangue o menino cresceu desviou-se se envolveu com drogas e quando ele estava a mãe não podia ficar em casa aceitar o plano de Deus não é fácil mas Deus conhece o futuro Deus conhece o teu futuro talvez eu precise dizer a Deus Deus me ajuda a aceitar o teu plano me ajuda Senhor eu não quero entrar nas práticas pagãs não eu não sou irmão eu disse aqui uma vez e vocês até se alegram nós não somos um qualquer não irmão nós somos escolhidos de Deus por Deus para Deus você entendeu você é escolhido de Deus por Deus e para Deus não devemos seguir o mau exemplo temos que tomar cuidado o mau exemplo não é para ser seguido Mateus 23 e 2 Mateus 23 e 2 o que é que diz aí versículo 3 observai pois e praticai tudo mas não procedais em conformidades diz porque dizem eu quando era pequeno a gente dizia assim falar é fácil fazer é que é difícil né tem gente que verbaliza tão bem né aonde chega fala bem encanta com o discurso mas é só a gente parar e observar um pouquinho a Mateus diz escrevendo o que Jesus disse observa observa preste atenção preste atenção escuta o que eles estão dizendo agora não procede como ele não não faça igual não não siga um mau exemplo não às vezes Deus deixa a gente ver irmão a falha de alguém sim ou não às vezes não pode nem expor mas pastor eu disse tem coisa que eu sei desde que eu cheguei aqui e eu estou dizendo Deus me deu o tempo a hora e o momento me deu o tempo a hora e o momento às vezes eu nem sou compreendido mas pastor o senhor disse que não é levado para o boato e não sou mesmo não se eu fosse levado para o boato o negócio complicava eu espero e eu disse a minha esposa ainda hoje eu estou esperando vai vir para a minha mão não se preocupe não tenha calma observe os fariseus sentavam na cadeira de Moisés o vestido era bem grande irmão que oração eu queria eita senhor eu oro o jejum aí Jesus só observe agora não faça feio ele não não siga o mau exemplo não ah eu fiz porque fulano fez mas você vai pagar o preço que fulano não pagou no céu não tem um veículo de duas vagas irmão Jesus disse estarão dois numa cama um vai um vai estarão duas num moinho daqui a pouco cadê fulana cadê gente aleluia no céu não tem um carro familiar se tivesse eu botava a minha família dentro irmão né o pai a mãe os irmãos mas nesse caso é individual é pessoal é intransferível você e Deus Deus e você tem hora que todo mundo reprova a gente mas se Deus não reprovou fique tranquilo diga a glória a Deus o ruim é quando ele desaprova quando ele desaprova pode querer aprovar mas aí não siga o mau exemplo não observe mas não proceda devemos entregar a mente a Deus devemos entregar a mente a Deus eu disse na coab na ceia quando Salomão diz assim sobre tudo que se deve guardar guarda o teu guarda o teu porque tudo nasce aqui o medo ansiedade as angústias as tristezas mas os sonhos os projetos tu tá aqui aqui guarda entrega tua mente a Deus hoje diga a Deus assim Deus eu ofereço essa mente a ti toma conta dela toma conta dessa mente os homens dizem que a mente do homem é mais poderosa do que qualquer um máximo computador já inventado irmão a nossa mente é poderosa eu disse isso na coab Deus disse lá no céu quando olhou para a torre de Babel ele disse olha tudo que o homem tentar fazer ele consegue Santos Dumont fez um protótipo não foi? e alguém talvez olhava você é um doido você é um maluco como é que você vai voar? como é que você vai voar? aí hoje tá aí irmão um boy levando milhares de pessoas alguém pensou 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 vou criar a lâmpada vou criar o telefone alguém vai tá no Japão e vai ligar pra São Joaquim aí depois alguém eu vou tirar o fio do telefone foi assim ou não? e uma mente na mão de Deus irmão já pensou? já pensou uma mente brilhante na mão de Deus irmãos aleluia Paulo era um homem eloquente estudado ele era um homem culto poliglota mas quando ele entregou a mente a Deus ele disse assim tudo que eu aprendi até hoje eu considero como esterco não tem nada que se compare ao que eu tenho experimentado diante do Espírito de Deus nada você não tá entendendo nada se compara a uma mente entregue na mão de Deus entrega a tua mente a Deus nesta noite diga a Deus eu não vou me conformar com este mundo o mundo quer controlar a tua mente rapaz o mundo quer controlar a nossa mente eu já disse aqui você já viu o poder da música? quando a gente escuta uma música embalada irmão parece que é automático o corpo já começa o pé já começa assim ou você fica assim se você não segurar é assim ou não? é assim ou não? aí você vê na série lá e tudo vai ficando normal 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 é tão engraçado parece uma paródia mas tem gente aí que é fanático pro dorama eu não vou entrar na grande polêmica não mas você já viu que os videozinhos é tudo imitando coreano é coreano é chinês japonês o povo a gente não sabe falar nem português é fantasia aquela história bonita do príncipe encantado aí vai tomando a mente mas quando chega na igreja tá o bichinho né? o mesmo palitozinho todo curto se viesse um daquele lá com aquela não tem uma espinha na pele tá povo cabelo bom aí o coitadinho irmão o dente caiu remendou lá é assim ou não? é assim ou não? mas Jesus eu queria um daquele tem não fique com esse mesmo observe ele veja direitinho o mundo quer transformar um altar abra sua bíblia aí por favor Efésios 4 e 17 eu vou dizer como diz os pregadores o tempo não dá não não sou pregador não né? mas eu tava anotando isso hoje e eu me alegrei a minha intenção não é deixar ninguém triste não é abrir os seus olhos eu vou dizer de novo a minha intenção não é deixar ninguém triste eu quero só te lembrar que você foi comprado por um bom preço eu já falei sobre isso Paulo disse glorificar e pôs a Deus no vosso corpo Efésios capítulo 4 verso 17 até o 24 eu queria que toda a igreja abrisse a bíblia e liga-se comigo por favor vamos lá Efésios 4 e 17 e digo isto e testifico no para que não andeis veja aí entender olha eu acho essa palavra tão forte versículo 18 entender não entendi separados da vida de pela ignorância que há pela dureza do seu os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram a dissolu para com avidez cometerem para ir é assim que a gente vê os ímpimos eles fazem mesmo estão nem aí essa semana minha esposa foi no comércio chegou lá tinha uma mulher com a roupa de ginástica e ela disse oh José eu acho que aquela mulher percebeu que eu era crente e a mulher com um tom arrogante disse eu vou fazer um ensaio sensual problema dela mercadoria que não sai tem que colocar em promoção e o preço bem baixo muito bem mercadoria boa irmão fica no cofre quando você chega numa joalheria aí tem lá os folheados o ouro 16 é uma bijuteria aí quando alguém pode eu quero o ouro 24 quilates aí a moça chama o segurança pega a chave do cofre é assim ou não é? oh irmão nós somos tesouro de Deus eu sinto Jesus eu sinto Jesus nesta palavra nós estamos guardados no cofre o Espírito Santo é que tem a senha oh glória o diabo quer nos tirar o valor mas nós estamos guardados aí Paulo diz que o povo estão entenebrecidos eles fazem com avidez hoje em dia o povo não beija mais um casal eu digo que é difícil graças a Deus eu não vivo aí nas festas mas quem vive às vezes tem três pessoas se beijando ao mesmo tempo quatro pessoas o outro é assim você já beijou quantos? é a cultura do povo irmão há 20, 30, 40, 50 aí da igreja não irmão da igreja senhor eu estou esperando no meu senhor é assim ou não jovem? eu estou aguardando o meu Isaac a minha Rebeca eu estou me separando irmão diga amém jovem se não for assim está errado versículo 20 o que é que diz? mas vós não aprendeste diz assim a Cristo por favor vamos lá se é que eu tendes ouvido e nele fostes como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis que se corrompem despojeis tirar é jogar fora é ruim quando alguém diz assim aquele crente era enrolão mas continua enrolão é porque ele não despojou ainda não tirou o velho homem mas quando ele tira o velho homem diz assim aquele ali aquele era enrolão ou é agora ele mudou agora ela mudou ela ô irmão pode ser o maior pecador de São Joaquim do mundo Deus tem poder para mudar sim ou não? sim Deus tem poder para mudar sim ou não? sim versículo 23 o que é que diz aí? Efésios 4,23 e vos renoveis do vosso 24 e vos do novo que segundo Deus é criado justiça e sã Colossenses 3 abra sua bíblia aí Colossenses 3,1 me permita só abordar este ponto Colossenses 3,1 me acompanhe quem achou diga amém portanto se já ressuscitastes com buscai as coisas que são onde Cristo está assentado à destra de pensai nas coisas que são e não nas que são da porque já estáis mortos quando o Cristo desculpe quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar então também vós vos com ele em mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra aí o apetite e desordem a viu e a avareza que é pelas quais coisas vem a ira de sobre os filhos da desobede nas quais também em outro tempo andastes quando vivies mas agora despojai-vos também de da ira da malícia das palavras torpes para aí crente fala palavrão crente fala palavrão eu já vi sai tão natural assim eu digo se na frente do pastor está assim imagina contar com a galera dele palavra torpe irmão prossiga por favor pois já do velho com os seus e vos vestistes do que se renova para o segundo a imagem daquele que o onde não agrega nem nem circuncisão bárbaro servo mas Cristo mas Cristo joga fora rapaz joga fora esses palavrão joga fora essas mentiras joga fora essa enrolada Deus quer te vestir de novo Deus quer nos vestir de novo o termo aqui traduzido por transformar é o mesmo que no português é traduzido por metamorfose mas transformai-vos Mateus 17 2 eu já vou parar Mateus 17 2 o que é que diz aí sim Jesus chamou seus discípulos Pedro Tiago e João e subiu para o monte e a Bíblia diz que lá Jesus transfigurou transfigurou o rosto de Jesus era resplandecente como como o sol e as suas roupas ficaram brancas Jesus não levou uma roupa para trocá-la não ele transformou-se mudou quando quando Paulo escreve aos efésios quando Paulo escreve a igreja que estava em Colosso ele disse transformai-vos faça feito Jesus mude o seu aspecto diga amém no português essa palavra seria metamorfose quando eu anotava eu já vi tanto crente aquela parábola da largata e da borboleta eu até lembrei que o prerbito tem medo de largar você vê uma largata ninguém acha uma largata bonita eu pelo menos não acho mas ela está ali está ali está ali está ali daqui a pouco o casulo se seca ela estoura o casulo e sai voando aí tem gente que tem coleção de borboleta empalhada seca aí Paulo está assim se transforma rapaz dá uma outra roupagem muda escute aqui por favor não é mudar de fora para dentro não eu já vi gente aceitar Jesus aí no outro dia se é mulher aí já não veste mais calça sai tira os brinques tira tudo tira tudo e o homem bota uma calça social e lá vai lá vai mas naquele afã e a fé alguém já viu alguém assim? sim ou não? naufraga porque esta transformação tem uma sequência ela deve ocorrer ocorrer de dentro de dentro para fora devemos mudar de dentro para fora não é de fora para dentro o mundo quer tomar a nossa mente e o mundo exerce uma pressão tremenda mas eu aprendi que a pressão do mundo é externa o mundo não pressiona a gente por dentro não o mundo pressiona a gente por fora mas o Espírito de Deus transforma de dentro de dentro quando a gente se entrega a Deus e assim Deus eu estou aqui eu lembrei daquela samaritana ela começou atacando Jesus acusando Jesus querendo seguir a tradição mas Jesus foi cavando 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 depois a fonte aquela mulher correu para a cidade era uma mulher que vivia acuada Jesus transformou ela de dentro para fora a nossa mudança deve ser interna quando a árvore não tem saúde e as folhas dela não são boas isso é normal primeiro sinal que a árvore não está bem as folhas caem mas quando a árvore está sadia profeta Jeremias disse as suas folhas não caem no ano da sequidão ela se alimenta do ribeiro ninguém vê a água regando as raízes a raiz vai sobe para o caule vai nutrindo vai regando ninguém sabe mas ela está lá olha a seca acontecendo árvore morrendo árvore sendo cortada mas tem Jesus eu estou aqui na tua presença eu estou sentindo Jesus um negócio por dentro de mim muda rapaz muda vai mudando você precisa melhorar vai mudando diga amém Paulo mudou de dentro para fora dizia um hino antigo Senhor se existe em mim algo mal que me afaste de ti quebranta-me Senhor 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 me encarnar reina em mim quebranta-me Senhor o meu corpo quero a ti consagrar minha vida todo o meu ser te entregar quero sempre tua presença sentir eu te peço meu Jesus quebranta-me um novo céu um dia virá a nova Jerusalém cidade de Jeová ataviada de glória nela oh glória oh glória um povo um povo que está quantos crê diga glória a Deus nós temos um padrão irmãos tem gente que diz que eu sou muito duro é não é um padrão que Deus criou é a Bíblia o mundo quer nos forçar mas nós vamos resistir pela palavra e pelo Espírito de Deus diga amém 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 amém